O que que reina no mundo hoje? Reinam as mentiras, as falsidades, os ataques à mente das pessoas, o grande dano que as redes sociais estão causando, tudo para preparar este mundo para a vinda do anticristo. E o palco está se consolidando cada vez mais. Todas essas confusões em todos os países, não importa se é país do primeiro mundo, terceiro mundo, se é país desenvolvido, em desenvolvimento, está todo mundo na mesma situação. O mundo está caminhando rapidamente para o fim. O que nós precisamos hoje é da verdade. No mundo hoje, isso foi falado bastante ultimamente, a verdade está sendo rejeitada, a verdade está sendo colocada de lado. Não existem mais os valores humanos, não existe mais referência. Tudo é relativo agora. Neste mundo pós-moderno, do pós-modernismo, não existe mais referência. O que era tabu, hoje é aceito. Hoje a única esperança, irmãos, é a igreja onde nós estamos. E o Senhor quer falar fortemente para nós. Queridos irmãos, valorizem o fato de você estar na igreja. Na vida da igreja. Eu não estou falando de uma organização. Eu não estou falando de uma organização religiosa. Estou falando da igreja real. A igreja que é o corpo de Cristo. A igreja que está envolvida em preparar a volta do Senhor. A igreja que está interessada em apressar a volta do Senhor. A igreja hoje que está fazendo de tudo, crescendo em vida, para se preparar como a noiva de Cristo. E a igreja, finalmente, que está se preparando, que está se alistando para se tornar o exército do Senhor. O corpo de Cristo, a noiva de Cristo e o exército de Cristo. Estes são os três pontos, no tempo do fim, da progressão da igreja. A igreja é muitos itens. No livro de Efésios, revela a igreja como muitos itens. Mas no tempo do fim, Hoje, queridos irmãos, com a função dos membros do corpo de Cristo, nós estamos vendo a igreja se formando como corpo. Deus quer preparar um corpo para o Seu Filho. Um corpo no qual todos os membros funcionam. Onde não há uma classe de clérigos e leigos, mas todos os membros funcionam. Todos pregam o Evangelho. Todos se esforçam para pastorear, apacentar os outros. Todos oram. Todos servem. Cada um no seu lugar. Não é todo mundo igual, não. Cada um tem o seu nicho, cada um tem a sua função. Querido irmão, querida irmã, Na igreja você é útil. Quando a igreja estiver bem edificada e o Senhor voltar, o que nós vamos ter é a noiva. No reino, não há menção do corpo de Cristo. Na Nova Jerusalém, não é mais necessário o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é para esta era aqui. Para formar a igreja. Para formar a noiva. No final, o que nós vamos ter é a noiva e o exército. E depois da batalha de Armagedon, a última batalha, a batalha final. E nós queremos ser a geração final. Daí o exército não vai ser mais necessário. Só vai ficar a noiva e a esposa por toda a eternidade. Então, tudo isso, irmão, são coisas que não são faladas hoje. Hoje só se fala de prosperidade, de dinheiro, de o Senhor resolver quebrar o nosso galho, de saúde, de imediatismo. Deus é um quebra galho para nós. Quantos se preocupam com a vontade de Deus? Quantos se preocupam com o que está realmente no coração de Deus? Quando oramos, será que só pensamos em nós? Deus é para mim, Deus é para mim, Deus é para mim. Quantos de nós, quando oramos, perguntamos a Deus, Deus, o que Tu precisas, Deus? Qual é a Tua vontade? O que Tu queres, Senhor? Eu estou aqui, como fala aqui, das palavras de Jesus em hebreus. Eis, estou aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. E Jesus nos ensinou quando orou. Venha ao Teu reino. Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O que Deus quer hoje é um grupo de pessoas. É um grupo de filhos Seu, na igreja, no corpo de Cristo. Que estão aqui para realizar a vontade de Deus. Por séculos, por milênios, a vontade de Deus ainda não foi feita. Na sua totalidade. O reino de Deus ainda não está na terra. De uma maneira plena. O que Deus quer fazer é trazer o Seu reino aqui na terra. E para isso Ele precisa da igreja. Em Apocalipse 4, 5 e 5, 6. Nós vemos ali o trono de Deus. E diante do trono, sete tochas de fogo. Que são os sete Espíritos de Deus. E Apocalipse 5, 6. Mostra o Cordeiro como tendo recém sido morto. E ele tinha sete olhos. E os sete olhos do Cordeiro. Também são os sete Espíritos de Deus. Colocando esses dois versículos juntos. O que nós vemos? Nós vemos que as sete tochas de fogo. São os sete olhos do Cordeiro. Hoje o que nós precisamos no tempo do fim. No tempo do fim, queridos irmãos. A iniquidade está se multiplicando. Hoje. A iniquidade se multiplicou. Mas graças ao Senhor. O Espírito também se multiplicou. Nós não temos ali em Apocalipse. Não fala o Espírito só. Fala sete Espíritos. Então será que nós temos um? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Espíritos. Sete unidades de Espírito. Não. É sete vezes intensificado. Em vez de ser uma lâmpada de cem watts. É uma lâmpada de setecentos watts. É sete vezes a intensidade. A iniquidade se multiplicou. Mas a intensidade do Espírito também se multiplicou. E hoje nós queremos estar conectados com Deus. Nós queremos estar conectados com esse Espírito. Intensificado sete vezes. E a igreja não pode mais estar debaixo de um alqueire. Não pode mais estar debaixo da preocupação. O alqueire era para medir alimentos. A igreja não pode mais ficar abafada. Coberta. Pelas nossas ansiedades do dia a dia. Pelas nossas preocupações. Pela embriagueia deste mundo. Pelas preocupações deste mundo. Não podemos ter nossos corações sobrecarregados. A igreja hoje precisa tirar esse alqueire. Essa cobertura. Essa tampa. E a igreja precisa ser os sete candelabros de ouro. No alto de um morro. Para iluminar o mundo inteiro. Essa tem sido a nossa experiência hoje. A igreja precisa ser os sete candelabros de ouro.